Agora sim Caramba! Tô esquecido disso Alguém vindo aqui, eu acho Tchau 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 Você ouviu isso? Não está lá, você não está aqui Eu acho que a S.H.I.E.L.D. está vindo Opa Aqui Ele está jogando com o Ratsally Jack Ou o que? Nossa Você foi o maior admirador De sua própria trabalho É uma maquete Nossa Isso não é sentido Se não tivéssemos um servidor para derrubar essa porta Nós estaríamos aqui toda noite O documento O documento O documento É o meu interesse nesse caro caro Eu acho que eu tenho que jogar Eu arranguei um modelo para misturar o bairro Antes que o bairro baixe Deixe-se Deixe-se Theodore Eastwick Serviço do leão Com a ordem do baronho Elias Northcrest Você vai se apresentar a sua guarda Que loucura É Que loucura É Mestre Eastwick Vai ficar fácil em você Se você virá Não se movimenta! Não se movimenta! Não se movimenta o arquiteto! Filho! Eu não posso! Não se movimenta! Boa noite! Caralho! Caralho! Que loucura! Vamos ver... Essa abertura na base... Algum tipo de vento de vento ou caixa de exhaust... Seria suicida para entrar lá... Isso me devia me levar o elemento de surpresa... E o que é isso? O grande seguro Barron... Rumor de ser o tamanho de uma casa... Enfimada com de ouro... Rumor de... Uma chave... Mas... 30 anos... 98 anos... É uma combinação de algum cofre... Lá em cima... Tente olhar! Nossa! Um vendedor aqui! Always looking, never buying I'm going to go Sim, sim. E aí A gente trata essa torre. Homework. Caralho. Que susto. Que PC aqui? Vamos lá. Vamos lá. Corre. 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 Fudeu. Se essa foi minha ideia, eu disse que era muito risco. Estou começando a pensar que você é uma infância ruim, Maso. Vamos lá. E aí E aí E aí E aí Correndo E aí 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 Ah... O que? Eu não olhei na porta, eu não vou ativar nesse botão aí. Agora, o que nós temos aqui? Uma paz. Aliás, o funcionário da porta Vou morrer com uma das chicas Ai, valeu Tchau, tchau O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, carat. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. E... Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Você vê, eu sei que você é melhor do que você conhece mesmo. Você vai para uma noose na manhã, mestre. Bássaro é pouco. Talvez o Basil tenha certo. É melhor ser o seu próprio trigo de pedaço de trigo em uma caixa dentro dessa coisa. O que aconteceu? O que aconteceu? Alguém está aqui! Ei! Eu quero que você se acolhe. Você é meu! Eu não vou estimular todos eles. Ah! Porra, vai ser foda. Olhos abertos e os olhos de alguém. Você já teve o nome do Baron Northcrest! Ah! 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 Você tem que ficar onde eu não posso encontrar você. Eu sou a captain da Barrage 1. Show yourself. Eu sou a captain da Barrage 1. Eu sou o outro! Vamos encontrar você. Quando eu encontro você, você vai chorar por mercê. Não apenas se despegue lá, encontre eles! Você vai responder para isso. Onde você está? Vai para lá, cara. Ele está perto e eu sei exatamente onde. Assim, eu sei onde você está! Aaaaaaahhh! Aaaaaahhh! Aaaaaahhhh! Aaaaaahhh! 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 Não vai dar pra me lutar. Ah, vamos! Fala sério! Quando eu te encontro, você vai chorar por mercê Alguém está aqui! Vamos ver se eu não consigo ir agora O que? O que? O capitão está desaparecido! Support! Call for support! Não pode deixar ele chegar. Você deve encontrar primeiro Você não pode esconder a corrupção! O capitão! Perfeito para seu tipo assim! Caramba! Ele não está aqui! Não está esperando para eu desistir! O capitão! Não sei! Você deve ter desistido! O capitão! O capitão! O capitão! O capitão! O capitão! Terceiro! Primeiro! O L.A.V. está por aqui, eu sei Consegui Consegui salvar ele E sim Consegui matar ele O L.A.V O L.A.V O L.A.V O L.A.V O L.A.V Agora sim O L.A.V O L.A.V O L.A.V Tem alguma coisa muito valiosa aqui dentro Só essa merdinha aqui Que isso Tem que pegar o O L.A.V O L.A.V Vocês filhos filhos Vamos fazer o que eu digo Ou você vai sentir o meu corpo Venha aqui, garoto O pain aqui, o grito, o morto e o morto. Eu não posso mais bloquear isso. Isso é sozinha, Garret. Mas dentro de todo o sucesso estão os escritos. Fala-me, Garret, e eu vou te contar um segredo. Você cresce forte quando você cresce alone. Não há ninguém para te ajudar. Não há ninguém para te ajudar. É por isso que você me deixou ir, Garret? Porque eu era a única família que você tinha? Certo, né? Nós nunca vimos o olho para o olho. O irmão sempre sabe o melhor. Eu tentei ajudar, mas você não ouvir. Você sabe? Eu estava pensando o mesmo coisa sobre você. Eu vou fazer eles parar. Eu quero dormir como você fez. Morthcrest, você quer saber o que aconteceu? Você está aqui, onde você está? Vá para o asilo. Moira há a verdade que outros não esqueceram. E agora? Você está aqui para me salvar? me oh then you'll need a key look behind you just steal it you've never hesitated before all right i'm going to so that didn't quite go according to plan but at least i'm alive i need to get back to the clock tower clear my head cost okay 6 days 6 minutes O que é isso depois? Tá tipo, vou entrar um... Um vaso, o que ele falou? O que é isso? Que massa, esse platinho! Vamos embora! Parece que o mob do Boa fez o suficiente e devemos matar qualquer alguém que não é um deles. Isso inclui eu. É melhor evitar qualquer confrontação. Isso se sente errado. Ainda que era o cabelo! A revolução começou! A tempo chegou para a cidade para guardar a morte! Não, não, não. Não, não, não. Não tem nada de ver. Vamos lá. 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 Vamos lá.